Muito legítimo e louvável como aqui eu destaquei essa preocupação com as comunidades vulneráveis, que têm, evidentemente, preconceitos e vários seus direitos violados de ultimamente por terceiros em diversos ambientes sociais. Este Supremo tem algum papel a desempenhar no sentido de garantir que o Estado brasileiro dispõe a seus meios eficazes dessa proteção. E assim, por exemplo, mais ultimamente, nós consideramos a homofobia e a transfobia como crime de racismo. A relevância social da discussão em tese, por si só, no meu modo de ver, não pode conduzir o abandono dos juridícios impostos pela sistemática processual para conhecimento das questões que este Supremo Tribunal Federal, sob pena de enfraquecimento da própria lógica atinente ao sistema de precedentes. Nós aqui demos repercussão geral para definir a seguinte questão, que me parece inequivocamente constitucional. Saber se uma pessoa transexual tem o direito de utilizar banheiro público que corresponda à sua identidade de gênero. Essa é a questão constitucional que foi posta. Ou seja, uma pessoa que tenha nascido do sexo masculino, mas que tenha identidade de gênero do sexo feminino, se ela teria o direito ou não de utilizar o banheiro feminino. Essa me parece uma questão claramente constitucional. Nós estamos aqui lidando com a minoria mais estigmatizada da sociedade brasileira, mais constante vítima da violência, a violência transfóbica. Portanto, proteger grupos vulneráveis é, por definição, um dos principais papéis do Supremo Tribunal Federal. De modo que questão constitucional com todas as vênias me parece inequivocamente presente neste caso. E, também pedindo todas as vênias ao eminente ministro Luiz Fux, não há aqui uma controvérsia quanto à matéria de fato. É inequívoco que esta pessoa transgênero, de identidade de gênero feminina, foi impedida de utilizar o banheiro feminino no shopping Beira Mar. Esse fato é um fato incontroverso, documentado nos autos. O Nau entendeu que não havia prova do dano moral. Mas eu acho que o dano moral decorre do fato em si de a pessoa não ser autorizada a utilizar o banheiro que corresponde à sua identidade de gênero. Portanto, pedindo todas as vênias, eu acho que há uma questão constitucional, proteção da minoria mais vulnerável que há na sociedade brasileira, e há um fato incontroverso. Esta pessoa foi impedida de utilizar o banheiro que correspondia à sua identidade de gênero. O tribunal entendeu que não havia prova do dano moral porque ela não foi tratada com violência, que a abordagem não foi rude. E isso, na minha visão, não está em jogo. Está em jogo é saber se ela tem ou não tem o direito de usar o banheiro que a sua identidade de gênero... Isso, talvez esse ponto é que é importante. Sr. Presidente, eu li o acordo recorrido e o tribunal se baseou no depoimento dessa testemunha. Aqui, o recurso pode ser cabível. O acordo recorrido tem de ter versado sobre a questão constitucional em geral. Não cabe dano moral por violação aos direitos da personalidade de uma pessoa transgênera. Aí, sim, violação constitucional. Aqui, não. Foi isso mesmo que aconteceu? Aqui, não. Aqui se colocou uma repercussão geral que não tinha com a devida vênia. E há uma possibilidade de retratação. Então, daí a minha posição. Agora, realmente, essa é a questão fática que o cidadão transgênero tentou ingressar no banheiro feminino e o tribunal disse que não houve prova dessa repulsa da segurança. Foucos, com todo o respeito... Está no acordo. Eu estou lendo do acordo o depoimento da testemunha da ré, da defesa, a vigilante da defesa. Eu estou lendo a testemunha do autor. Eu sei, então. Há mais credibilidade para a da ré. Então, a do autor não... A testemunha do autor não estava presente e não testemunhou o fato. Foi uma testemunha de ouvir dizer. Mas a testemunha da ré foi a vigilante que disse o seguinte. Trabalhava como vigilante na época dos fatos, que após a autora entrar no banheiro feminino, a depoente a abordou e solicitou que utilizasse o banheiro masculino. Esse fato é incontroverso. A vigilante disse que a abordou e retirou. A testemunha da autora disse que não estava presente, que não viu. Mas a vigilante disse que foi eu que tirei. E aqui vem o acórdão e diz o seguinte. O acontecimento narrado, embora lamentável, ou seja, não nega que ocorreu, não ensejo o pagamento de indenização, porquanto o dano moral indenizável é aquele que corresponde à lesão a direito da personalidade, que repercute sobremaneira no psiquismo do lesado e não se enquadra no conceito de mero incômodo ou aborrecimento. Portanto, nós estamos discutindo aqui o enquadramento jurídico de um fato. Se uma pessoa transgênero ser impedida de utilizar o banheiro que corresponde à sua identidade de gênero, deve ser tratado como um dano moral ou deve ser tratado como um mero incômodo. Portanto, o que aqui é um juízo de valor sobre uma conduta. Se essa conduta está correta ou não, nós estamos a julgar. Mas esse juízo de valor pode sim ser examinado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque esse é um juízo de valor. Conduta reprovável não é um juízo de realidade. É um juízo de valor. E, portanto, quando nós sustentamos uma incidência de uma principologia axiológica de angliconchonal a tutelar a dignidade humana, nós estamos falando de valores insculpidos na Constituição. Portanto, com toda a vênia, parece-me inequivocamente não só presente uma questão conchonal, como a repercussão geral da questão conchonal, e que o Tribunal irá desatar conforme a percepção majoritária, porque já se percebeu que não teremos unanimidade. Aliás, no colegiado, é mais do que natural que haja dissonâncias, porque é isso que constrói a legitimação pelo procedimento. Nós temos que ser coerentes na nossa jurisprudência e, às vezes, reconhecer os limites dos nossos poderes. O Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque existem outros tribunais. Então, eu verifiquei a sentença. A sentença não tem lastre constitucional. A sentença é lastreada no Código de Defesa do Consumidor. Eu li a sentença, página por página. Ela aplica o artigo 17, a inversão do ano da prova, do CDC, o acordo da apelação também. A questão constitucional não foi ventilada, não houve pré-questionamento. Então, como é que nós vamos inverter o nosso papel e ultrapassar o papel de outras instâncias do Poder Judiciário? Isso que diferencia a nossa subjetividade legítima e democrática do fato de nós não podermos, evidentemente, exercermos algum poder ditatorial. Não podemos. E todos nós concordamos quanto a isso. Então, eu não sei se houve recurso ao STJ, se não houve. O certo é que nesses autos não tem a controvérsia de índole constitucional explicitada, não tem pré-questionamento. E se não tem pré-questionamento, como é que nós fazemos? Nós vamos rasgar décadas de jurisprudência do Supremo.